Mil reais Mil reais se empurrar choquei na água Mil reais pra que empurrar choquei na água Mil reais é um vídeo misterioso, então Eu sei jogar, meu filho Eu tenho medo, viu? Eu tenho medo de você, viu? Passa de novo aqui pra tu ver, passa Pegar você, tio, na moral Caralho, choquei a maior resenha Filho, choquei fez uma empresa foda Foda-se, virou o maior portal de notícia, bem dizer, do Brasil hoje em dia, né? Patrícia, todos estão aqui Todos estão aqui Mas sabe o que eu acho foda? Independente do que seja, tá? Eu sei que tem gente que não gosta de choquei e tudo mais A choquei passou o globo, passou essa galera tudo em bagulho de notícia No Twitter eu acho que é a maior conta de engajamento do Twitter mundial Tá? Eu acho Ou se não for a maior, é top 5 E no Instagram também virou uma das páginas mais engajadas aí Do mundo, do mundo Só fake news independente, pô O cara fez um bagulho foda, tipo Eu achei incrível, foi a velocidade das páginas Tá trabalhando ontem, porque a pessoa beijava ali na festa Não dava dois minutos Tava em todas as páginas, pô Matéria pronta E você que tava de câmera também, né? Vagabundo Filmando gente Tava filmando todo mundo, mano Todo mundo Olha aqui o que tá acontecendo